Não fale da sua vida, dos seus sonhos, dos seus planos, para quem não se alegra com as suas conquistas. Para quem não torce pela tua felicidade, ou muito menos te incentiva a ser uma pessoa melhor ou lutar por aquilo que você deseja. Não saia contando para todo mundo, vigia. Porque muitos podem até dizer que querem o teu bem, mas a verdade é que você não conhece o coração das pessoas que estão ao seu redor. Mas Deus sim, então deposite nele os seus sonhos, os seus planos e eles darão certo. Entenda, você não precisa contar para ninguém os seus planos. Eu vou repetir novamente para você entender, você não precisa sair contando para todo mundo os seus planos. As pessoas só precisam ver os teus resultados, você só precisa mostrar os resultados. Amém? Então aprenda essa palavra, vigia em nome de Jesus.